Fala galera, boas de cubo. E aí, tranquilo? E é exatamente como você viu no título do vídeo. Que puzzle é esse? Que quebra-cabeça esquisito é esse aqui? Pois é, este vídeo será pra eu apresentar a vocês, mostrar como mexe, como resolvo, essa modificação diferente aqui de um cubo 2x2. Bom, então vamos parar de papo, né? Vamos logo pro quebra-cabeça. Vamos pro que interessa aqui, que é esse cara, hoje, a estrela do vídeo. Então vamos lá conhecer esse cara aqui, depois da vinheta. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos ao misterioso, esquisito, quebra-cabeça, que está aqui em minhas mãos. Esse quebra-cabeça eu construí a partir de um piramorfix. É um cubo 2x2 em formato de tetraedro. Exatamente como este aqui. Mesma coisa. Aí vejam só o que eu fiz, né, cara? As peças de canto aqui, ó. Desmontei o quebra-cabeça, todas essas peças aqui pontudas, essas peças de canto. Aí eu fui pegando essas cores, que essa peça é dividida. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar melhor. Essas peças aqui são divididas em três partes. Não sei se dá pra ver aqui, tem uma linha assim, assim, assim. Em três partes. Aí eu fui desmontando todas e fui montando desse jeito aqui, ó. Fiz uma inteiriça verde, uma vermelha, azul e uma amarela. Tudo inteiriça aqui. Aí botei pareando com essas peças aqui, ok? E virou esse quebra-cabeça aqui. E eu pergunto a vocês, de fato, você deve estar olhando no título do vídeo. E por isso eu pergunto a vocês, qual o nome desse quebra-cabeça? Poderia ser um piramorfix, continuar sendo um piramorfix? Existe algum outro nome específico pra ele? Comentem, pessoal. Comentem aqui a opinião de vocês. Ou se vocês já conhecem esse tipo de quebra-cabeça aqui. É simplesmente uma modificação simples de um piramorfix, né? Porém, claro, diferente do piramorfix tradicional. Se não me engano, tem um desse aqui que já existe. Só que, tá vendo essas quatro peças aqui retinhas desse jeito? Então, tem dessas daqui tanto em cima quanto embaixo. Eu acho que é o Pira Diamond, da Method, tá? Então, digamos que já existe uma espécie de quebra-cabeça similar a este aqui já. Que seria o Pira Diamond. Enfim, vocês estão curiosos pra ver como ele se mexe, como resolve, né? Bom, é um piramorfix, então você vai mexer assim, ó, desse jeito. Pra resolver, não tem muito mistério, né, gente? Pouca, é... Poucas combinações aqui, mas peças são interesses aqui de canto. Então, tem que parear poucas peças com poucas peças. Então, é bem simples aí, ó. Vamos lá. Aí, embaralhei aqui. Como é que eu vou resolver? Primeira coisa, tá essas peças de canto aqui tudo juntas. Aqui, ó, de um único lado, desse jeito aqui mesmo. E aqui agora, ó, joga pra cá, ó. Aí você sempre vai parear todas as quatro, vão sobrar duas aqui pra você trocar. Tanto opostas quanto adjacentes, igual tá aqui. Amarelo com verde, né? Faz a técnica aí do 2x2, de troca de duas peças adjacentes. E aí, ó, pareando desse jeito. Tá resolvido. O piramorfix, né? Sei lá, enfim. Você pode também... Aí, não sei se você iria concordar comigo. Vejam só. Seria essa também uma outra solução do quebra-cabeça? Ele está no formato de um piramorfix. Porém, aqui, ó. As peças estão batendo desse jeito. Aqui, ó. Amarelo com amarelo. Teria isso aqui. Verde aqui também. Azul aqui. Ok? Ao meu ver, ao meu ver, na minha opinião, a opinião do Thiago, sim. Essa é uma outra solução pra esse quebra-cabeça. Bom, Thiago, legal, bonitinho o quebra-cabeça que você fez. Bem fácil, né? Mas qual seria a utilidade dele pra uma pessoa que já sabe montar tranquilamente esse tipo de quebra-cabeça? Bom, na verdade, esse quebra-cabeça pode ser feito por uma pessoa que quer começar... Começar. Você acabou de resolver o como mágico. Aí você quer começar a se aventurar no shape mode. Ok? Nos quebra-cabeças que são oriundos de outros quebra-cabeças, mas em outros formatos. Esse aqui é uma boa opção pra você já começar a ter noção, ao meu ver aí, dos tetraedros. Ok? E aí começar com piramorfix. Você já vai saber aqui. Técnicas de troca de peças opostas ou adjacentes. Basicamente é isso. E como formar uma camada. Simples assim. Não sei. Opinião minha. Ok? Estou aberto a discussões. Vocês comentarem aqui embaixo. E podemos debater, claro, o que vocês acham. Enfim. Uma modificação bem simples aí, né, gente? Como já falei, não é difícil de fazer. Você só tem que desmontar aqui algumas peças do seu piramorfix. E depois remontá-las aqui. Vamos lá resolver de novo, ó. Aqui, ó. Amarelo. Vamos botar junto aqui, ó. Aí falta o verde dos de cá. Botei. Aí agora, ó. Oposto aqui, ó. Ó, agora já tá oposto, ó. Tá vendo? Trocar o verde e o amarelo aqui. Aí vamos lá, ó. Frente, direito e cima. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Aí. É isso aí. Foi. É isso, gente. Uma modificação simples. Vamos brincar de novo, ó. Esse piramorfix aqui, ele é gostoso de girar. Ele é bem macio, brother. É esse daqui. Bem tranquilinho de girar. Não trava, não. Ó. Bem macio aqui. Bem legal de brincar. Tá? Vamos lá, ó. Sei lá. Acho que tá embaralhado aí já de novo. Vamos lá? E se eu resolver? Não dá no mesmo, na verdade, ok? Vamos lá. Ao contrário, ó. Vou fazer nessas peças aqui. Aí. Ih. Caramba. Embaralhei igual minha cara, né? Já tá resolvido de novo. Também é o que eu falei. Ele tem poucas combinações, caramba. Muitas peças aqui, ó. Muitas das cores. É a mesma coisa, entendeu? Então. Não embaralha muito mesmo. Ó. Olha lá. Já foi aqui. Aqui. Amarelo aqui, ó. Aí foi. Ih. Já resolveu de novo. Ok, pessoal. Bom. Fica a dica aí. Pra quem quiser fazer essa simples modificação. De repente é um daqueles quebra-cabeças. Talvez você até concorde comigo. Que você pode emprestar pra pessoa brincar. Mesmo que ela nunca tenha resolvido um cubo mágico. Tá? Porque, como podemos ver aqui, é bem simples de resolver. Às vezes até mexendo. Como vocês acabaram de ver aqui, ó. Já fiz aqui. Aleatoriamente, a pessoa pode acabar resolvendo. Enfim. Ok? Aí vai botando... Olha lá. Outra solução dele aqui, ó. Que eu já tinha até mostrado. Ok? Aí vai botando aqui, ó. A pessoa, não sei. Ela pode acabar resolvendo aqui aleatoriamente. Aqui no caso, não, né? Já sobrou troca de peças opostas. Enfim. Fica a critério seu de construir um desses aqui com um piramorfix seu. E mostrar pros seus amigos. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, por favor. Já vai estar me ajudando aí. Compartilhe com seus amigos, com a galera aí. Tanto no Facebook, WhatsApp, enfim. Que vai estar já me ajudando mais ainda. Se você ainda não é inscrito no canal Cubo Vício, clique no botãozinho que fica... Tem esse íconezinho aqui, né? Do canal. Clicando nele, você já vai dar a opção de você se inscrever. Ou clica na bolinha vermelha que já já aparece aqui no final de cada vídeo. Que aí você se inscreve, né? Já vai estar me ajudando, claro. E ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro quando eu lançar um vídeo. Mas, normalmente, vídeos é nas quartas e sábados. Ok? Gente, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até um próximo vídeo. Valeu, galera.